Fala galera! Tô eu aqui com a minha amiga, a pequena Lô. Isso, calma aí, Jair. Agora sim, tamo junto, amizade na conferência, é isso? Vamos, vamos. Pra se encontrar sempre em programa, não é amizade. É, vamos marcar. Não é coisa profissional, vamos marcar mesmo de rolê, não sei o que, zoeira, festa. Isso, fofoca. Trocar esse telefone legal, fofocas. Seguinte, o Multishow me convidou pra fazer coisas que vocês sabem que é a primeira vez na vida que eu tô fazendo. Tipo esse programa, primeira vez tendo talk show, primeira vez entrevistando pessoas, e agora primeira vez experimentando comidas. Eu também, minha primeira vez. É a primeira vez que eu tô fazendo, só que essas comidinhas feitas com um negócio de pozinho, que depois cresce e tudo mais. Ih, a gente vai fazer um... Que a gente não sabe de fato a procedência. Vamos fazer agora, pode ser? Vamos lá, então. Isso que a gente vai fazer aqui agora? Vê o que tá na esquerda aqui, o que a gente vai fazer? Não, eu super sei, né? Aham, aham, é isso. É isso. Sorvente. Aham. Vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui primeiro. Vamos ver se tá certo. Primeira vez, tipo meu programa, no final dá tudo certo. Sempre. Curtiu? Eu adorei. Nem sempre dá certo. Não, mas eu amei, gente. É sério. Obrigado pelo carinho. Olha lá. Dá aquela virada. Prefere feijão em cima do arroz ou embaixo? Essa é uma discussão. Essa é uma discussão eterna. Inclusive gravei um vídeo desse jeito aí e deu pra falar. É mesmo? Feijão por cima. Feijão por cima. Eu também coloco feijão por cima. Não, quem coloca por baixo não... Alguém vai fazer um por baixo aqui? Ai, ai a gente vai começar depois. Climão aqui agora. Climão. Comida de Natal ou festa junina? Nossa, essa é boa. Nossa, duas coisas que tem comida muito gostosa. Muito gostosa. Eu amo as duas, mas agora acho que comida é comida. Eu acho que festa junina. Festa junina é bom demais. É. E aí o Natal, se tem uva passa aí pra mim já não dá também. Pra mim já não dá tudo. Não, aí não dá. Pô, aí nasce sovete assim, imagina. E aí a gente agora vai virar um shot. E aí agora a gente vai esse aqui, ó. Vai virar um shot. E dá ali. Vou dar uma só. Vai. Pode. A gente amou. A gente amou. Que isso? Muito bom. Cara, ainda bem... Ainda bem que eu fiz primeiro, que você não fez. A gente vai deixar agir um pouco. A gente vai deixar agir um pouco, tá bom? Suco ou refrigerante? Hoje em dia é suco. Porque tô tentando cortar o refri. Eu cortei. Tô tentando. Tirei, faz muito mal mesmo. Coxinha ou pastel é uma briga? Pastel. Você gosta de coxinha? Não, eu gosto de pastel. Eu amo pastel. Não sou muito fã de coxinha não, de frango assim não. Coração de galinha. Não. Eu gosto assim muito do coração das minhas amigas. São todos muito iguais. Mas comer o coração da galinha não. As galinhas minhas amigas? Não, não, não. Ó, não dá mais pra gente ficar enrolando aqui que eu acho que vai... É, não vai chegar em nada. Não vai chegar em nada. Mas como essa produção maravilhosa já trouxe aqui pra gente experimentar umas coisinhas já prontas, feitas aqui nos bastidores, agora isso aqui é um... Espeto. É um espetinho de doce de coco com... Faz isso não, gente. Faz isso não. Não, faz isso com o cuidado não. É muito bom. Hummm. Muito gostoso. Agora vamos pro japonês. Vamos, vamos, vamos. Vamos pro... Migiri? Migiri. Falaram aqui no ponto. Migiri. Hum, cheirosinho. Hummm. 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 Ó, minha amiga, mais uma vez, muito obrigado por ter topado essas brincadeiras. Obrigada. Peço perdão por qualquer coisa que tá acontecido. Quer terminar ele? Não, vai tranquilo. Porque ele parece que tá te preocupado, ele é muito grito e tal. Eu queria que todo dia assim. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, galera. Valeu! 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 É isso.